Olá pessoal, meu nome é Wesley. Sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Esse canal é feito para você que aprecia um bom filme. Então, já vá curtindo esse vídeo, assine o canal, ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos e entre nas nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E também no blog wrfilmes.com.br. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!